Conheça agora o Kinefax, o melhor site de upgrade de skins CSGO. Lá você consegue jogar o modo Crash, o modo Mines e o modo Double, que são os modos mais jogados da casa. E além disso, você consegue depositar via skins, criptomoedas ou cartão de crédito. Utilize o cupom que eu vou deixar na descrição e você vai ganhar até 500% de bota. Pro round, pro round é a meta. Tá com o chefe. Pô, você tá cheio de dinheiro, cara? Tá afogadão, né? Tá afogadão. Tá afogadão pra caralho. Afogadão, mano. Porra! Olha lá, você guarda o dinheiro pra quê, desgraçado. Eu tenho Flash Sinex pra você. Muito perto. Default, toma ganha. 10 de vida. 10 de vida, Default. Tenho que eu acondar ele no Default. Tem 3B, tem 3B, eu falo. Tenho que 3B aí. Desgraçado. É, porra, tem que matar alguém, caralho. O que que eu faço, o que? Eles escondam no braço? Você vai correr pra, porra! É, correr pra o caralho. Uma coletada aí. Nossa. Porra, pior que eu fudei a primeira balada. Olha o que eu tô tomando. O cara mata, pulando. Ih, você tá cabeçudo hoje, brother. Bola B. Vamos B, vamos B. 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 B. Vamos 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 B.